Você já estudou sobre o poder do subconsciente? Enfim, ele tem uma relevância muito grande na vida. O consciente domina o subconsciente, mas o subconsciente que gera a realidade. Muito resumidamente é isso. Então eu posso adestrar o meu subconsciente para poder criar a minha realidade. Parece meio mágico, mas é isso mesmo. Só que você tem que ter fé. Então eu posso moldar alguém que eu queira ser, assim como coisas a criar na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma afirmação positiva em relação a um parceiro amoroso. E aí eu falo como se já fosse real. Do tipo, eu sou feliz e grata porque eu tenho um parceiro que me ama, que é assim, 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 assado. E se eu falar e acreditar no que eu estou falando frequentemente, tipo todos os dias, algumas vezes por dia, isso se torna real. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse áudio eu mandei para uma amiga e eu achei tão legal que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Mas só um adendo, você tem que alinhar o consciente e o subconsciente, seus pensamentos e suas emoções e as suas atitudes para então você conseguir criar sua realidade realmente da forma fluida e como você deseja.